Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os veículos anfíbios operados pelas Forças Armadas Brasileiras que podem ser úteis para as operações de resgate e reconstrução do Rio Grande do Sul. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A terrível catástrofe que atingiu grande parte do estado do Rio Grande do Sul deixando centenas de localidades totalmente inundadas e obrigando centenas de milhares de pessoas a deixarem as suas casas é um tipo de emergência que requer equipamentos e veículos especiais para o resgate e a evacuação dos afetados. Para casos realmente urgentes ou de resgate especialmente difícil nada substitui as equipes especializadas de resgate aéreo em helicópteros. Tripulações altamente experientes e treinadas para um tipo muito complexo e muito perigoso de missão. Mas para a maior parte dos casos, os meios mais adequados continuam sendo os aquáticos como lanchas, balsas ou até mesmo para determinados casos o jet ski. Um meio não adequado para esse tipo de resgate, mas que pode atuar no apoio emergencial. Mas especificamente no caso das forças armadas brasileiras quais meios os nossos militares podem empregar para ações de resgate em áreas diretamente afetadas pelas cheias? Além das tradicionais e simples lanchas e botes motorizados As forças armadas brasileiras têm meios anfíbios que podem ser perfeitamente aplicados no resgate e no apoio às vítimas de enchentes. E começando pela marinha, o nosso país conta com um navio aeródromo multipropósito Atlântico adquirido há alguns anos do Reino Unido. Um navio porta helicópteros e de assalto anfíbio capaz de operar até 18 helicópteros e de desembarcar até 40 veículos que podem ser do tipo anfíbio. O Atlântico, que em breve chegará ao Rio Grande do Sul pode atuar como centro de comando e controle de tráfego para helicópteros de resgate graças aos seus poderosos radares do tipo 3D capazes de acompanhar e coordenar o voo de dezenas de aeronaves em simultâneo. O seu convés de voo também pode receber aeronaves para desafogar ao menos um pouco os aeródromos da região sem contar que pode também receber e tratar feridos na sua enfermaria. Além disso, o Atlântico possui grandes purificadores de água capazes de produzir dezenas de milhares de litros de água potável a toda hora. E como a água potável é o item mais importante em cenários de enchentes graves como as que estão afetando o Rio Grande do Sul essa capacidade do Atlântico será mesmo muito bem-vinda. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana o jogo World of Warships que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis e clima dinâmico. E também está disponível em consoles e até mesmo no celular. Há várias classes à disposição como os rápidos contra-torpedeiros, cruzadores multifuncionais, os letais e sorrateiros submarinos e até mesmo o porta-aviões. E todos os meses, novos conteúdos são lançados. Sejam novos navios, nações no jogo e até mesmo novas classes para você jogar sozinho como um lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos em enormes arenas de 12 contra 12 jogadores. Aproveite também a extensa e muito engajada comunidade de fãs do World of Warships e participe de discussões nos fóruns e no canal Discord sintonizando para streams empolgantes e participando de sorteios. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional que aparece aqui na tela para ganhar um enorme pacote inicial incluindo 500 dobrões 1 milhão e meio de créditos 7 dias de conta premium e 1 navio depois que você completar 15 batalhas O código é válido apenas para novos usuários Clica aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval Vejo vocês por lá Voltando agora ao vídeo Para operações de resgate e apoio no terreno propriamente dito além das já citadas lanchas e botes motorizados A marinha conta com a AV-7A1 conhecido por aqui como CLANF sigla para carro sobre lagarta anfíbio um veículo de assalto anfíbio de quase 30 toneladas com uma velocidade na água de até 13 km por hora e capaz de transportar até 21 pessoas Por ser um veículo sobre lagartas consegue transpor até mesmo os obstáculos mais difíceis como terrenos e estradas semidestruídas cobertas por lama e pode ser facilmente adaptado com macas para evacuação de feridos graves O exército brasileiro também opera muitos veículos anfíbios como é o caso do icônico M-113 que apesar de possuir uma capacidade anfíbia bastante limitada é o suficiente para a travessia de cursos de água como ruas alagadas Assim como o CLANF o M-113 tem a vantagem de ser um veículo sobre lagartas facilitando a transposição de terreno alagado e enlameado podendo transportar no seu interior com segurança de 10 a 12 pessoas em pé Outro veículo anfíbio do exército é o Urutu desenvolvido pela brasileira Engesa nos anos 70 Apesar de considerado obsoleto para o combate moderno de alta intensidade o Urutu é perfeito para esse tipo de operação Ao contrário do CLANF e do M-113 é um veículo sobre rodas com tração 6x6 o que o torna mais veloz em estrada com a sua suspensão do tipo bumerangue garantindo um alto nível de agilidade para transposição de terreno difícil Pode transportar de 10 a 11 pessoas em pé com segurança Mas de todos os veículos anfíbios do exército nenhum se compara em termos de mobilidade com o Guarani Começou a ser introduzido no exército por volta de 2013 com cerca de 600 tendo sido já produzidos Com pouco mais de 15 toneladas é de tração 6x6 com uma autonomia em estrada de até 600 quilômetros e uma velocidade máxima de 110 quilômetros por hora É altamente modular podendo receber diversos sistemas diferentes de armas como canhões automáticos de 30 milímetros metralhadoras pesadas e lançadores de mísseis Com essa modularidade se aplicando também ao tipo de missão com o Guarani podendo ser adaptado para outras funções como, por exemplo veículo médico e de evacuação Assim como o Urutu é um veículo sobre rodas com tração 6x6 com a pressão dos seus pneus podendo ser regulada pelo motorista facilitando a passagem por terrenos particularmente mais difíceis É capaz de passar por cursos de água com profundidades de até 43 centímetros sem exigir qualquer tipo de adaptação sendo por isso perfeito para atuar em áreas urbanas com nível médio de inundação Em modo anfíbio é incrivelmente ágil com duas hélices de propulsão na traseira e um estabilizador na parte frontal No entanto é importante frisar que ao contrário do Klanf que é um veículo desenhado para o assalto anfíbio em áreas de forte ondulação e corrente o Guarani foi feito para transposição de cursos de água relativamente calmos como rios e lagos e por isso o seu emprego só pode ser realizado em áreas urbanas alagadas ou em rios com caudal regular O Guarani já está sendo amplamente usado no Rio Grande do Sul tanto para a evacuação de pessoas atingidas pelas cheias como no papel de meio de transporte para as equipes de manutenção de infraestruturas básicas e emergenciais como o da rede elétrica clica aqui no link e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval vejo vocês por lá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.